Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Pessoal, hoje é bem rapidinho aqui, um videozinho que eu quero estar mostrando pra vocês umas fraldinhas que eu pintei aqui, tá? Eu pintei essas fraldinhas, pessoal, pra presentear e eu quis mostrar aqui pra vocês, porque agora eu tô fazendo esse caseadinho aqui, que é bem facinho de fazer, eu nunca tinha feito assim, né? Mas eu passei pra estar mostrando pra vocês aqui, na última fraldinha que eu tô fazendo aqui, eu falei, vou mostrar pro pessoal. Então aqui eu pintei, né? Com acrilex de tecidos mesmo. Aqui, pessoal, essa fraldinha não é com faixa, tá? Ela não é com faixa. Mas de boa pra pintar, tá, pessoal? A gente passa o clareador ali, né? E vem com a tinta, ou você mistura com a tinta, ou você primeiro passa o clareador e depois vem com a tinta por cima, né? Ficou super delicadinha, super bonitinha. A gente sabe que fraldinha de boca é assim... o carro-chefe, né? Do bebê. Porque aonde vai, tem que estar com a fraldinha de boca ali, né? Pra estar sempre limpando o bebê, não é verdade? Aqui, pessoal, ainda vou bordar o nome dele, tá? Vou bordar o nome aqui em amarelo. Cada uma eu vou bordar na cor. Aí eu fiz esse da girafinha, pintei, né? Já fiz assim o biquinho aqui, o caseadinho, amarelinho, tá? Não tá bem o amarelo assim da cor da girafa, mas ficou bom, né? Aqui, ó, eu fiz o tigre, né? Fiz aqui também um laranja. Fiz o tigre e quero bordar em laranja aqui também. Pra ficar bem... bem legal, né, pessoal? Bem... bem combinando mesmo, né? Aqui eu fiz o hipopótamo. Já pintei o hipopótamo de azul logo. Ficou bem bonitinho. Achei uma graça. Fiz o biquinho aqui, né? O barradinho. O caseadinho, né? Na verdade, aqui não é um picôzinho, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês. Ele fica parecendo picô, mas não é. É... E vou bordar aqui em azul também, Cada uma eu vou bordar de uma cor, né? Da cor combinando aí. Então, deixem nos comentários aí se vocês gostam de fraldinha, né? Que tema que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra vocês no canal, tá bom? Fica essa pergunta aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o do leão. Olha que bonitinho que ficou o leão. Com uma graça também o leãozinho, né? Ó, depois eu vou bordar aqui. Se eu tiver linha marrom, vou bordar no marrom também, tá? Então, aqui, ó. Eu já dei o início aqui, que é um ponto baixo. Quer ver como que eu fiz? Que eu dei o início aqui, ó. Falei assim, ah, vou mostrar no canal porque... Às vezes ajuda algumas pessoas aí, né? Pessoal que tá iniciando. Como eu falei, né? É... É uma peça muito vendável, né? Esse daqui vai ser pra me presentear. Mas, eu costumo fazer pra vender também. Fraldinha eu gosto muito. Então, aqui, pessoal, ó. Ó, pessoal, aproximei mais aqui. Então, aqui eu já fiz esse tanto. Eu não vou desmanchar, tá? Mas é super fácil. Você faz o ponto baixo alongado, né? Como que é o alongado? O alongado vem embaixo aqui da costura, certo? Depois, duas correntes. E aqui, eu pego aqui, ó. Laço esse ponto baixo. E faço mais um ponto baixo, certo? Venho aqui e faço um ponto baixo, certo? Antes, pessoal, eu fazia assim, ó. Eu fazia picô, sabe? Eu acho que esse jeito também fica legal o picô. Ó, o picô fica assim, ó. Certo? Mas, eu gostei tanto desse jeito aqui que ele fica pontudinho, né? Fica parecendo um ponto tombadinho, tá? Vamos colocar aí um mini tombado, né? Porque o tombadinho, ele é parecido com esse daqui. Então, duas correntinhas. Vem aqui. Faz um ponto baixo. Aí, vem. É bom pras iniciantes aí, tá? Ó, duas correntinhas. Aí, eu laço esse ponto baixo que eu fiz alongado, certo? E faço outro ponto baixo. Eu nem falei. Aqui, eu tô usando a Cleia fio duplo, tá? Porque aqui, ó. Aqui, eu usei a Anne, né? Aqui, também, eu usei a Anne. Aqui, eu usei a Camila. A Camila Fashion. Dois fios. Tá bom? Porque era fininho também. Aí, eu quis mais grossinho, né? Pra acompanhar aqui. Fica parecido com a Anne aqui. E esse daqui também. Na verdade, eu já tinha feito todo ele, pessoal. Eu fiz com uma Anne que eu tinha. Muito marrom, muito escuro, sabe? Aí, eu falei. Ah, não. Pra bebê, tá muito escuro. Aí, eu desmanchei. E peguei esse daqui, ó. Tá? Aí, eu tô tirando o fio de dentro, o fio de fora. Certo? E já tô na minha última aqui. Que depois, eu vou bordar os nomes. Que eu vou entregar hoje ainda. Tá, pessoal? Esse aqui vai pra mãe do bebê hoje ainda. Ó. Aqui, duas correntinhas. Um ponto baixo. E vamos fazendo assim. Deixa nos comentários aí. Que tema você gostaria que eu trouxesse aqui. De fralda. E que cor. Tá bom? Que cor que você gostaria que eu trouxesse aqui. Aqui no canal, pessoal. Tem... Tem aquele barradinho de coração. Eu vou tá deixando todo o link na descrição do vídeo, tá? Tem o barradinho de coração. Tem o ponto segredo. Ai, tem vários. Tá? Tem o do coelhinho. Tem vários aqui. Que eu vou tá deixando pra vocês, tá? Que eu não vou fazer tudo. Era só pra fazer uma demonstração. E mostrar aí pra vocês. As fraldinhas, tá? Vai ficar lindo também. Quando terminar esse daqui. E bordar, né? Muito bacana. Eu vou bordar ali na bordadeira. Não vou bordar um nome muito grande. Um nome bem delicadinho assim, né? Não vou bordar um nome muito grande, não. Personalizar todas elas. Tá bom? Depois eu tiro foto. E deixo pra vocês aí. Pra vocês verem. Tá? Então é isso, pessoal. Beijo no coração. Fique com Deus. É um vídeo bem rapidinho mesmo aqui. Só pra mostrar as fraldinhas pra vocês. Que eu pintei, tá bom? Fique com Deus. Fique com Deus.